Música Nem toda bosta de vaca é pé em sumo Nem todo interior tem o arpuro Nem todo fruto que está verde está duro Nem todo animal está pronto pro abate Nem toda erva que se planta erva mate Nem tudo na natureza é uma beleza Eu conheço o veneno da natureza Nem tudo na natureza é uma beleza Eu conheço o veneno da natureza Nem todo solo fértil é arado Nem todo bife do bom é bem passado Nem toda vaca louca é para o matadouro Nem toda serra pelada vale olho Nem toda terra boa é atubada Nem toda cratera saliente é apertada Nem todo boi que eu conheço usa chifre Nem todo galo diz que vê bom pra bife Nem toda praia está em prova para o banho Nem toda erva maldita leva fêmea Nem todo pica pó é amarelo Nem todo chá de bota é chá de cogumelo Nem toda planta que se planta é pra queimar Nem toda natureza é pra se preservar Nem todo animal está em extinção Nem todo veneno é pra incineração Nem tudo na natureza é uma beleza Eu conheço o veneno da natureza Nem tudo na natureza é uma beleza Eu conheço o veneno da natureza Nem tudo na natureza é uma beleza Eu conheço o veneno